Veja como é fácil e rápido usar. Comece lavando bem o rosto com o gel de limpeza Routine específico para seu tipo de pele. E em seguida, aproveite para tonificá-la. Coloque uma pequena quantidade do produto na ponta do dedo. Aplique dando leves batidinhas com a ponta do dedo em diferentes locais da área desejada. Tome cuidado para não depositar muito o produto em uma única região. Mantenha a área um pouco úmida, sem espalhar demais o sérum. Aguarde de 3 a 5 minutos enquanto o produto seca e age sobre a pele. Evite movimentar os músculos com expressões faciais muito fortes durante a aplicação e durante os minutos de secagem. Se preferir, abane para acelerar o processo de secagem. Parabéns! Você agora já pode extrair o melhor de você. E aí E aí E aí E aí E aí